Já retomamos as atividades de yoga, alongamento aqui no período da manhã. E agora nessa quarta-feira, dia 31, nós vamos retomar o forró, o tradicional forró da melhor idade. É importante a gente falar que é o momento também, né, o que mais coloca a melhor idade em destaque aqui no nosso município é esse forró. Então os idosos que nos acompanham aqui já preparar a roupa aí para o baile na quarta-feira. E já está fazendo essa divulgação e os novatos que ainda querem se inscrever, a gente tem vaga, tem limite ainda para colocar mais pessoas. Então quem tiver já 60 anos, vem procurar a gente, vem fazer parte das atividades da terceira idade no geral. E é importante mencionar que não é obrigatório fazer todas as atividades, né, secretária? Não, não, as atividades são todas individuais, então nós temos para a terceira idade o forró, a yoga e tem também a hidroginástica. Então você pode escolher qual modalidade você quer participar. E qualquer dúvida, aquele dos que estamos assistindo agora que tem vontade de participar, como procura, como funciona? Pode procurar a gente aqui no Salão da Terceira Idade, é só chegar aqui, tem uma ficha, tem os horários já tudo disponível. E daí na quarta-feira, às 15 horas, a gente já inicia o forró com o do aniversariante do mês. Então a gente já vai fazer o aniversariante do mês de janeiro nesse mesmo dia. E é importante isso também, né, todo mês a secretaria disponibiliza aí essa comemoração para os idosos que são assistidos aqui pela assistência social. Começamos já também no ano passado, todos os meses a gente faz a comemoração do aniversariante da terceira idade. Então como a gente já retorna dia 31 de janeiro, a gente já vai fazer o aniversariante do mês.